Oi, oi, gente! Tudo certo com vocês? Eu sou a Eccani e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fortnite Brasil. E hoje nós vamos conferir alguns dos maiores mitos de Fortnite. Sabe aquelas lendas, aquelas histórias que ninguém sabe se é verdade ou mentira? Então, vamos desmascarar algumas delas aqui hoje ou não também, né? Vai que é real! É possível parar um sacode? A bandagem cura mais de 75 de vida? E usar diferentes itens de pimenta te deixa mais rápido? Dizem que é impossível parar um sacode. Sabe quando você é derrubado e seu adversário vem te levantar no ar pra pegar informações do seu time? Isso é um sacode. Será que a gente consegue interromper ele? Se você já tentou salvar um aliado de um sacode e não adiantou nada, é porque não adianta de nada mesmo, viu? Isso vai rolar com todo mundo. É totalmente impossível parar um sacode. Não adianta desespero, não adianta choro, só te resta aproveitar o sacode. Nosso segundo mito é bem famosinho. Inclusive, eu tenho certeza que muitos de vocês já tentaram fazer isso. Muitos jogadores acreditam que se você utilizar a bandagem quando tiver com a vida abaixo de 74 e um aliado usar o canhão de bandagem ou o refri, e até mesmo quebrando um barril de glupe enquanto a bandagem está sendo aplicada, é possível curar mais de 75 de vida. E aí? Fato ou fake? Pausa o vídeo aqui e fala pra gente nos comentários se você já tentou fazer isso. Aproveita e deixa aquele like top. Ai, dói partir o coração de vocês assim, viu? Mas infelizmente essa tática é totalmente inútil. Como vocês perceberam, a única cura que entrou aqui no vídeo foi a da arma, totalizando 77 de vida. A bandagem não curou nada e ainda foi utilizada. Então, isso não passa mais de uma fake news do Zap. Você só vai gastar o seu item de bandagem e a sua vida não vai passar do 75. Tem muito jogador por aí acreditando que se você usar ao mesmo tempo o foguim e a pimenta, você fica tipo assim, rápido, muito rápido. Tipo aquele ônibus que passou voado e não parou quando você fez o sinal, enfim. A gente fez um teste aqui, se liga só. Como vocês viram aí, nada mudou. É mais um papo furado que estão espalhando por aí. Então, aproveita e economiza os seus itens, porque a sua velocidade não vai aumentar. Não confie em tudo que você escuta no YouTube, hein? Mas, ó, em mim você pode confiar. É isso aí, galera. Deixa aqui nos comentários quais as outras histórias que o povo conta sobre o Fortnite, que a gente vai dar aquela verificada pra vocês. Não se esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo. Vamos juntos combater as fake news do Fortnite! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto